Olha, até que enfim, tem coisa boa pra falar sobre o Legend Network, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, não esquecer de apoiar o canal. Como é que eu vou apoiar a Frasão do teu canal? Só se inscrever, isso me ajuda muito. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, tem coisa boa, tá? Só que tem coisa que você vai precisar fazer, tá? Nada demais, nada de complicado, mas se você não fizer o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, talvez você já tenha até visto, mas vou explicar aqui um pouco mais simples, aqui dar algumas dicas. Mas você simplesmente não vai conseguir pegar o seu token, aquele que você ganhou quando fez o cadastro, tá? E se você indicou também pessoas, você não vai ganhar. Então o importante fica até o final do vídeo que eu vou explicar aqui tudinho. Oi, eu sou o Frasão, esse aqui é mais um vídeo do meu canal e eu já tô com a Legend Network aqui aberta aqui no meu computador. Então eu já vou fazer o quê? Eu vou mostrar logo pra vocês aqui quais são as coisas novas que tá na onda agora aí e que eles estão prometendo. Espero que não mude de novo, né? 24 do 4, eu tô gravando esse vídeo dia 22 do 4, então daqui a dois dias pra mim, mas sei lá pra quando você vai estar aí nesse metaverso assistindo esse vídeo. Pode ser que tenha passado, se você não fez o que tinha que fazer, já era, talvez, não sei, vamos ver. E outra coisa que eu quero falar sobre a listagem, foi listado em algumas exchanges, isso é bom, né? Dá credibilidade e sim mostra que o token vai ser lançado, é só mesmo questão de organizar isso tudo aí que tá pra uma tremenda bagunça. Agora já tá, né, aquela recompensa vai ser distribuída dia 24 do 4, mas aí se você vem aqui no seu perfil das moedinhas aqui, você não consegue ainda resgatar, né? Diz aqui ainda, olha como é que tá atrasado, né? Dia 1º de março de 2022 e março já passou, né? Enfim, tem alguém atrasado nessa história. Mas o que você precisa fazer pra não perder esse valor que você conseguiu? Lembra que isso aqui é uma carteira, uma carteira, né, de criptomoedas. Toda carteira, tirando a exchange, que é uma wallet também, né? Não sei se você tá conseguindo ver, eu vou diminuir um pouquinho aqui que eu acho que você não tá vendo aqui embaixo. Pronto, apareceu. Aqui, essa wallet aqui onde o mouse tá aqui embaixo, essa aqui é só carteira, né? Se você abrir aqui, você vai ver que não tem nada porque ainda não foi pago ainda pra gente. Se você perde o número da carteira, não salva, não faz alguma coisa, você vai perder o que você tinha dentro dela. Então, a lógica é essa. Então, esse vídeo aqui eu vou explicar pra você o seguinte. O que você vai fazer é bem simples pra poder salvar esses dados, né? Aqui na frente você vai ver aqui, Bitbit, que é uma exchange, listou ela. Eu vou falar dela já já. E você vê aqui que, ó, Legend Update. E tá falando aqui em resumo que você pode já exportar a sua carteira, tá? É importante você exportar. Se você clicar ali, você já abre até um vídeo deles mesmo. E aí você vem pra esse vídeo que a própria Legend Network fez aqui explicando, tá? É um vídeo curto de dois minutos, né? Não tem muitos detalhes. Então, por isso que eu vou colocar aqui pra vocês aqui um pouco mais de detalhes pra não ter erro aí de vocês, tá? Então, beleza. Como é que você vai fazer pra resgatar e pra tirar esse negócio aí e salvar seu dinheiro? Wallet, você vai entrar em Wallet. Primeiro passo é simples. Você vai ver simplesmente aqui, ó. Clicar aqui nos três pontinhos e exportar Private Key. Logo depois aparece aqui um lugar pra você colocar a sua senha. E depois que você coloca a sua senha, você vai lá e dá um Confirma aqui. E depois já vai aparecer pra você a sua carteira aqui. Um código de carteira aqui pra você salvar. É só você clicar nela. Você vai ver que tá aparecendo aqui, ó. Copiado. Clicou, ele já copia. E sai. Pronto. A princípio, é isso que você precisa fazer. Por quê? Vamos lá. Eles vão criar, eles vão lançar a carteira 2.0 da Legion Network. Você pode simplesmente aguardar, né? Eles lançarem, tá? E aí você, com esse código, vai atualizar. E aí é importante. Se você não fizer isso até eles atualizarem, você vai perder o acesso. Por quê? A gente tá com a carteira V1, né? A versão 1 da carteira, Legion Network. Carteira que eu digo é essa aqui, ó. O Wallet. Essa é a primeira versão da carteira. Se você não salva essa carteira, o que vai acontecer? Quando for atualizado, você não consegue exportar. Não é uma atualização, mas não é como um... Igual o software do celular, que você só aumenta, né? Vai aumentando ali, você... Faltou a palavra agora. Mas não é uma atualização, né? Vamos botar assim. Não é uma atualização. Opa, vai travar o barulho lá com tudo, não. Não é uma atualização. Uma nova versão. Então, você precisa salvar essa sua carteira. Salvando essa sua carteira, você vai exportar pra próxima. Por que você precisa salvar essa carteira? Porque é por ela que você vai receber o valorzinho que eles vão pagar. É o código da sua carteira que vai ser referência pra eles pagarem. A nova versão de carteira não vai ter. A premiação que foi dita lá atrás. Então, por isso que você tem que ter esse código dessa carteira. E aí, você pode exportar. Por ela ser uma carteira digital, você pode exportar pra outros lugares. Como tá falando ali, ó. Pra V2, né? Pra carteira nova que eles vão mandar. Pra Trush Wallet. Ou pra Metamask, tá? E aí, eu vou deixar um tutorial aqui de um vídeo que eu fiz aqui, ó. Pra vocês há um tempo atrás. Eu vou mostrar aqui. Explicando outras coisinhas aqui. Inclusive, como criar uma conta e configurar aqui o Metamask. Eu vou deixar esse link desse vídeo aqui. E ali eu tô explicando com detalhes. É um vídeo de 17 minutos. Então, pra que você não faça nada errado. Poxa, por bobeira você perdeu dinheiro. Então, ali é um tutorial pra você aprender como é que vai configurar. Colocar tudinho. Criar conta, tá? Pra que você não perca aí esse heavyweight todo aí do dinheiro que vai vir. E aí, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Quando você vier aqui, ó. Opa, cala minha cara. Aqui. Ó, já foi lançado no BitBit. Tá? Até aqui. Até a listagem aqui. BitBit é uma exchange também. Legend Network. Se você vier no CoinDiaco, já tem também aqui o heavyweight todo dele aqui. Mostrando aqui algumas exchanges que foram listadas. Por exemplo, se você deixou desse aqui. Aqui você tá vendo aqui que foi lançado recentemente na Pancake. E no BitBit, tá? Então, você já vê aí que já elas estão listadas em... Parapapam... Parapapam... Exchanges, né? Conhecidas já. E você tem tudo aqui já. Já tem valor dela. Já tá... Enfim, já tá funcionando muita coisa dela já. Então, pra recapitular, pra você não esquecer. Você entrou aqui na carteira. Salvou a sua carteirinha aqui. Exportar, tá? Exporta. Salva os códigos. A carteira. O endereço da carteira que você vai pegar ali. Salva num bloco de nota. Imprime. Salva. Enfim, manda por e-mail. Enfim, alguma coisa. Escreve. Anota no papelzinho. Faça alguma coisa. Porque se você perder. Ou se você copiar isso errado. Ou fizer alguma coisa. Você não vai pegar o dinheirinho que vai ser lançado. Que vai ser liberado pra você. E aí é uma parada triste. Pra você ficar de fora dessa parada aí. Depois de tanto tempo, né? Não é isso. Parece que tá caminhando aí. Pra um desenrolar bacana pra todo mundo. Sendo que faz esse passo a passo. Pra não dar mole. Vamos ver o que vai dar. Se realmente vai pagar dia 24. Se quando lançar aí a carteira. Vai ser fácil pra todo mundo. Eu deixei aqui tudo de direitinho. Explicado aí. Vou usar o tutorial pra você criar o MetaMask. Caso você não saiba. Não tenha ideia de como criar. Vai no link que tá aqui na descrição do vídeo. Pra aprender a criar essa conta da MetaMask. Não deixa de fazer esse procedimento. Porque como eu disse. Se você não fizer esse procedimento. Ao final da atualização. Você não consegue mais exportar a sua carteira. Porque a sua carteira não vai existir mais. Por isso que você tem que fazer meio que um backup. Que é exportar esse código. Essa chave aí. Pra importar depois. Na nova carteira. Ou para a MetaMask. Sendo assim. Você vai receber o dinheirinho. Que eles estão prometendo pra todo mundo. E aí a gente vai ver se a gente vai receber. Real alguma coisa. No mais é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de seguir lá nas redes sociais. Entra lá no meu Instagram. Vai lá no nosso Telegram. Tem um canal que toda vez que tem lançamento. De vídeo. Ou alguma informação importante. Eu coloco primeiro no Telegram. Então por exemplo. Alguma coisa que não dá tempo de sentar no computador. Ligar. Fazer tudo. Gravar um vídeo. Eu coloco lá. Pra atualizar vocês. Tá. E também tem alguns conteúdos. Que eu só coloco lá no Telegram. Tá bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.